O Sindicato Rural de Rio Verde realizou eleições para presidente nesta semana. Walter Bailão foi reeleito. Graças a Deus correu tudo bem, não teve atrito nenhum e o produtor veio em massa, votou e graças a Deus nós estamos aí e vamos continuar. E esse trabalho continua em que foco? Sempre focando no produtor rural. Para mim, eu que sou um produtor, eu vou fazer de tudo para trazer o melhor para a nossa classe ruralista. E esse produtor, ele pode vir para apresentar a sua demanda ao sindicato? Ele tem essas portas abertas? Ele pode chegar e fazer a sua reclamação, a sua solicitação? Isso. Até faço um convite a ele que venha. Tem uns que me conhecem só por nome. Venha, sente aqui comigo, vamos conversar, porque eu estou de portas abertas para eles, porque o que eu resolver para eles, eu estou resolvendo para mim também, porque eu sou um produtor. E eu quero agradecer a todos os produtores rurais, todos que me ajudaram, todos, minha família, o pessoal daqui do sindicato, porque aqui no sindicato eu tenho uma família também que me ajudou, que pegou e me colocou nós da chapa. Nós somos 18, colocou nós novamente aqui no sindicato rural para tocar o maior sindicato rural do estado de Goiás, se não for do Brasil. Nós desejamos ao presidente do sindicato rural de Rio Verde muito sucesso nesse mandato aí que tem a bandeira do produtor rural.